Fala pessoal, eu sou o Gustavo Oliveira, esse é o Jogo Salvo e hoje é dia de preparar os dedos para não errar os golpes. O combate é uma parte crucial da experiência para a vasta e maioria dos jogos, mas criar um sistema de combate divertido, mecanicamente rígido e responsivo é mais fácil falar do que fazer. Dito isso, muitos jogos fazem exatamente isso, criando uma teia de mecânicas que juntas tornam um simples ato de se envolver em duelos com inimigos um prazer absoluto. Aqui vamos falar sobre alguns desses jogos, hoje é dia de falar de 15 jogos com combate incrível. Dois avisos rápidos antes de começar o vídeo, o primeiro é que se você for novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever e deixar aquele like, se possível também deixar um comentário porque isso ajuda bastante o canal a crescer. E o segundo aviso é que, na verdade, essa lista não está do pior jogo para o melhor jogo ou do pior combate para o melhor combate. Na verdade, está nessa sequência porque foi a sequência que eu lembrei de roteirizar. Então, para começar o nosso vídeo, nós temos For Honor. A profundidade de opções disponíveis em For Honor por si só é suficiente para garantir a ele um lugar nessa lista. De samurais a cavaleiros e vikings, o título de ação da Ubisoft dá a você a oportunidade de invadir os campos de batalha com muitos tipos diferentes de guerreiros medievais. Com cada facção oferecendo um grande número de classes, cada classe com seu próprio atributo e especializações em armas. A mecânica é relativamente simples de aprender, mas graças a uma quantidade surpreendente de movimentos, tudo isso se torna um pouco mais complicado, incentivando os jogadores a realmente mergulhar em centenas de horas de jogo. Saindo de For Honor da Ubisoft, agora vamos para a From Software, que por sinal, a From Software tem um talento especial para criar sistemas de combates incríveis. E embora Sekiro seja radicalmente diferente dos outros jogos do desenvolvedor nessa pegada, ele não economiza na qualidade. O jogo é completamente satisfatório. Aquelas defesas perfeitas, aquelas lutas frenéticas em que você está tentando quebrar a postura de um inimigo, aqueles momentos de desespero em que você tenta se esquivar perfeitamente, cada luta em Sekiro parece uma questão de vida ou morte e cada vitória depois de muita luta parece muito mais prazerosa. Agora nós temos Monster Hunter Rise, que por sinal, eu falei dele no meu último vídeo e caso você queira assistir, basta clicar aqui no card. O tipo de combate de Monster Hunter só foi ganhando força e melhorando com o passar do tempo, e Monster Hunter Rise faz o impossível, melhorando até mesmo o excelente mundo. Tudo a complexidade e profundidade da mecânica estão aqui, e é claro, com um excelente design de monstros em ambientes bem projetados e um bando de armas para usar, cada um exigindo maestria de maneiras únicas. Você pode facilmente bater 100 horas de gameplay e não se cansar das lutas espetaculares que o jogo te fornece. Como eu disse no meu último vídeo, não é necessariamente um grande mundo aberto, mas há liberdade para se explorar em diferentes áreas. Acrescentando um bom combate, torna esse jogo ainda mais grandioso. E aproveitando, ele vai sair para o PC, já que não dá para ter console da Nintendo no Brasil se você não quiser gastar rios de dinheiro. Seria muito fácil olhar para o combate dos jogos do Homem-Aranha e da Insomnic Games e ver de certa forma um pouco dos jogos do Batman de Arkham. Porém, em um nível superficial, é claro, isso realmente é verdade, pois suas ferramentas principais são ataques regulares e esquivas temporizadas, mas há muito mais acontecendo. Usando todos seus dispositivos e habilidades, explorando seus movimentos ágeis e habilidade de rodar em torno do inimigo, e é claro, particularmente em Miles Morales, usando seus poderes de bioeletricidade, todos esses elementos se combinam para criar algo que parece familiar, mas como um todo, em Miles Morales tudo parece totalmente único e incrivelmente viciante. Falando agora de um outro jogo com ótimo combate, que por senão vai ganhar uma sequência ano que vem, 2022, agora nós temos Horizon Zero Dawn. A ideia de lutar contra monstros mecânicos usando nada além de armadilhas e um arco e flecha parece emocionante no papel, e felizmente em Horizon Zero Dawn é emocionante na prática também. Muitos fatores contribuem para isso, o design excelente e variado das máquinas, cada uma exigindo estratégias únicas, a variedade de ferramentas que você pode usar para inclinar e balançar a seu favor. É claro que o jogo tropeça quando se trata de combate corpo a corpo e furtividade, mas a esmagadora maioria da experiência é definida por um combate incrível. Saindo de Horizon, agora nós temos Ghost of Tsushima, que por sinal, está com gameplay lá no fundo. Em Ghost of Tsushima, é justo dizer que seu combate foi o único aspecto sobre a qual a maioria das pessoas estavam bastante céticas, mas também é justo dizer que essas dúvidas foram provadas totalmente erradas quando o jogo realmente foi lançado. Os duelos lisos envolventes de Ghost of Tsushima são absurdamente prazerosos, cada golpe preciso tem um peso incrível, cada golpe perfeito é tão satisfatório e cada morte é rápida e brutal. Ele captura a eficiência e a precisão do combate de samurai perfeitamente e a adição de várias posturas, ferramentas e habilidades de combate diferentes adiciona uma profundidade surpreendente em cada luta. Agora vamos falar de Star Wars Jedi Fallen Order. Star Wars Jedi Fallen Order pode não ser tão desafiador quanto Sekiro, mas o seu combate oferece uma experiência muito semelhante, com ênfase em colocar em ataques rápidos e defesas perfeitamente sincronizadas. E claro, ser um Jedi, ou pelo menos um Jedi em treinamento, usar os poderes da força em conjunto com golpes mortais e sabre de luz é uma parte crucial de cada encontro de combate. É uma fantasia de poder que conquistou os corações e mentes de milhões de pessoas ao longo das décadas e Fallen Order traz isso à vida maravilhosamente com seu combate muito bem projetado. Final Fantasy como série, tem tentado encontrar o equilíbrio certo entre o combate por turnos e o combate de ação desde Final Fantasy XII. E com o Final Fantasy VII Remake do ano passado, ele finalmente encontrou a fórmula perfeita. O sistema de combate aqui se alinha entre a ação movida e a adrenalina e as táticas instantâneas quase perfeitamente. Trocar constantemente entre os personagens e seu grupo e usar o medidor no momento certo para desencadear os ataques perfeitos disfarça o que é essencialmente um sistema baseado em turnos e um jogo de ação em tempo real e realmente isso é brilhante. O resultado final é provavelmente o melhor sistema de combate de Final Fantasy XII até hoje, se bem que eu gosto muito de Final Fantasy XV. Continuando essa lista de combates, agora nós temos Yakuza 0. O combate violento de Yakuza nos jogos nem sempre é incrivelmente sofisticado e não são particularmente únicos, mas não se pode negar que é muito divertido. Yakuza 0 leva essa fórmula a novas alturas que nenhum outro jogo da série foi capaz de atingir desde então. Kiryu e Manjima tem quatro estilos de luta cada, e cada um se sente significativamente diferente um do outro, com o estilo Slugger de Manjima sendo um destaque. Adicione a isso as ações tipicamente exageradas de Yakuza e um sistema de progressão sólido e envolvente para ajudar a desenvolver cada estilo ainda mais. E você terá um sistema de combate que embora não seja incrivelmente complexo, é sempre muito divertido e muito bem feito. A Remedy sempre foi conhecida por sua excelente mecânica de combate desde os jogos de Max Payne, mas com o Control eles alcançaram patamares totalmente novos. Cada uma das formas moldáveis da arma parece significamente poderosa e única a cada ajuste, mas o que realmente faz o combate brilhar são as habilidades telecinéticas de Jesse, enquanto essencialmente transforma você em um Jedi moderno com a arma em punho. Talvez Control seja até um pouco mais Star Wars do que Jedi Fallen Order. As lutas são incrivelmente frenéticas e reforçadas, com destroços voando e explosões aparecendo diante da ação. E até os créditos rolarem, você nunca se cansa desse espetáculo. Chegando aos últimos cinco jogos dessa lista, agora nós temos Scarlet Nexus. Os RPGs da Bandai Namco tem um talento especial para sistemas de combates rápidos e envolventes, e seu RPG de ação, Cyberpunk e Scarlet Nexus é muito parecido com esse mesmo estilo. Basicamente, você usa seus poderes psíquicos para esmagar seus inimigos, de carros, até basicamente caixas eletrônicas ou qualquer coisa que você achar na sua frente. Mas o que faz o combate de Scarlet Nexus realmente funcionar é usar habilidades únicas dos personagens em combinações uns com os outros, para lidar com quantidades mortais de dano explosivo. Por a mente de um perspectivo de combate, Scarlet Nexus se destaca como uma das melhores ofertas da Bandai Namco dos últimos anos. Um jogo de luta vive e morre pelo seu combate, e Tekken 7, como um dos melhores jogos de luta moderno, ostenta um excelente combate. E basicamente é isso. É claro, se resume a pura força mecânica do jogo. Seja fazendo combos ou fazendo malabarismo no ar, utilizando apropriadamente o conjunto de movimentos do seu personagem, Tekken 7 dá ao jogador uma terra robusta e matizada de mecânica, que se usada corretamente, pode ajudar a desencadear alguns dos movimentos mais mortais e cadeias de ataques que você sempre quer ver. E isso nos leva aos últimos três jogos dessa lista, e agora nós temos Mad Max. Mad Max é a definição de diamante bruto, longe de ser um jogo perfeito, mas quando funciona, funciona muito bem. E um dos muitos aspectos do jogo que ajudam a elevá-lo é o combate. O combate corpo a corpo é simples, mas eficaz, também lembrando bastante os jogos Batman Arkham, com golpes brutais, impactantes e contra-ataques habilidosos. E então, é claro, há o combate veicular, que continua sendo, talvez, um grande supra-sumo desse jogo. Lançada originalmente em 2012, a edição definitiva chegou ao Playstation 4, Xbox One e PC há algum tempo, porém vale a pena realmente jogar. Em Sleep Dogs Definitive Edition, a história é a mesma da versão original. No game, o jogador é responsável por conduzir Wen Shen, um agente infiltrado na triade fictícia conhecida como Sun On Yi. Ao mesmo tempo que Wei deve concluir missões disfarçadas de Homem da Lei, ele também precisa ajudar os membros do crime organizado em tarefas terríveis. Entre elas estão assassinar integrantes de outras gangues e ameaçá-los com muita pancadaria ao melhor estilo de Jack Chan. A trama do jogo foi claramente inspirada em filmes de ação da década de 90, principalmente os longa-metragens protagonizados por Jack Chan. Assim como nos filmes, praticamente tudo em Sleep Dogs é resolvido na porrada. Além de voadoras e golpes rápidos de artes marciais, Wei utiliza objetos dos cenários para torturar seus alvos. E para finalizar agora essa lista de jogos que tem um combate incrível, nós temos Hollow Knight. O combate de Hollow Knight se destaca não por causa de truques ou quaisquer ideias espetacularmente únicas, mas puramente por causa da sua perfeição mecânica. Cada golpe parece preciso, cada movimento perfeito, o que é claro combina perfeitamente com a natureza desafiadora do jogo. Porque cada vez que você falha em um combate, você falha não porque o jogo não está funcionando como deveria, mas por causa de um erro que você mesmo cometeu. E para finalizar, golpes vigorosos e incríveis lutas contra a chefe se unem para garantir que o combate nessa obra-prima seja sempre perfeito. Então é isso pessoal, muito obrigado para você que assistiu até aqui. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário e se você for novo no canal, se inscreva agora. Muito obrigado, até a próxima, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho